Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões com a parte de raciocínio lógico. A gente vai tratar alguns temas aqui que eventualmente podem vir aí no seu edital, que estão aí para a sua prova, beleza? Então a gente vai tratar aqui raciocínio lógico, óbvio, papel e caneta na mão, não tem como assistir uma aula de raciocínio lógico de matemática sem um papel e uma caneta, beleza? Fazer as suas anotações, tirar as suas dúvidas, os pontos de atenção. Então a gente vai trabalhar aqui algumas questões e dentro das questões a gente vai trabalhando o conteúdo, beleza? Sem estresse, com calma, sempre do básico para o mais complexo. Não tente dificultar a sua vida logo na saída. Vai com calma, pega a ideia geral do negócio, o básico, depois você vai evoluindo com o tempo. Então a gente vai do básico para o complexo, beleza? Olha só, nas redes sociais, arroba heitor.simões, H e dois T's, beleza? Para a gente trocar uma ideia, qualquer dúvida, a gente discutir, e resolver as questões, beleza? Olha só, primeira questão. Se o valor lógico da proposição composta, se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade. Então basta que, olha só, primeira questão, a gente está vendo e vai precisar de quê? Do conhecimento de tabela verdade. Os coletivos, nesse caso, se é então, beleza? Então já pega e já coloca como um ponto de atenção que cai muito na sua prova essa parte do conteúdo, parte dos conectivos e da tabela verdade, tranquilo? Antes de entrar nas alternativas, vamos ver aqui como é que fica a tabela verdade do meu conectivo, se é então, beleza? Como é que fica aqui? Eu vou chamar Marcos é professor de P, tudo bem? E vou chamar Marcos trabalha 12 horas por dia, eu vou falar que isso é Q para mim. Se é então, a gente já viu o nosso condicional, tranquilo? A nossa seta. Preenchimento da tabela verdade, olha só, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, beleza? Você vai preenchendo a sua tabela verdade aí também para treinar. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, sempre alternados, tranquilo? No condicional, eu tenho que saber o quê? Porque quando vai ser falso, será quando o meu antecedente ou quando o meu primeiro termo for verdadeiro e o meu consequente ou o meu segundo termo for falso. Somente nesse único caso eu tenho que é falso. Vou deixar de vermelho aqui, vai ser para mim a segunda linha nesse caso específico, beleza? Nos demais casos, verdadeiro. Então, de novo, o condicional será falso quando o meu primeiro termo ou o meu antecedente for verdadeiro e o meu segundo termo ou o meu consequente for falso. Está aqui, na segunda linha, beleza? Tem que saber essa tabela verdade do condicional. Aí fala o seguinte, que essa, se o valor lógico da proposição composta é verdade, ou seja, a gente está analisando esse caso, esse caso e esse caso, tranquilo? Então, basta que, letra A, o valor lógico da proposição Marcos é professor, que é P, seja verdade. Olha só, quando eu tenho P, verdade e verdade, eu tenho um caso verdadeiro e um caso falso. Então, a minha alternativa está errada, porque eu só quero saber quando é verdade. Quando eu tenho P, seno verdade, a minha proposição composta assumiu um valor verdadeiro e outro valor falso. Essa questão é basicamente de análise da sua tabela verdade, beleza? Então, a nossa letra A está errada. A letra B fala o seguinte, o valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia seja falso. Nesse caso específico, que, olha só, onde que está isso aqui? Na minha segunda linha e na minha quarta linha. E eu tenho um valor falso e um valor verdadeiro. Lembrando que a questão me pede somente quando for verdade, beleza? Então, também está errado isso aí. Deixa eu ir desmanchando para não ir confundindo e poluindo a resolução. A letra C fala o seguinte, o valor lógico da proposição Marcos é professor, que a gente chamou de P, for falso, ou seja falso. Olha só, quando P é falso, nesses dois casos, concorda que, independentemente do valor de Q, eu tenho que a minha proposição é verdadeira, a minha proposição composta é verdadeira, que é o que o nosso enunciado está pedindo, então aqui a gente tem o nosso gabarito. Eu sei o quê? Que quando o meu, pelo condicional e pela tabela verdade do condicional, eu sei o quê? Que quando o meu antecedente for falso, independentemente do valor lógico do consequente, eu tenho a minha proposição composta como verdadeira. Na tabela verdade, olha só. Quando eu tenho o meu antecedente com valor falso, independentemente do meu consequente, eu tenho a minha condicional como verdadeira, beleza? Então, a gente tem aqui o nosso gabarito, letra C. Letra D fala o seguinte, vamos matar as alternativas. O valor lógico da proposição Marcos é professor, P, é verdade. São esses dois casos, beleza? E o valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia é falso, que vai ser então esse caso específico. Olha aqui, esse caso específico é falso, beleza? Então, de fato, o nosso gabarito aí, letra C, tranquilo? Muita atenção, basicamente você não precisava de fazer muita coisa, era só escrever a sua tabela verdade e fazer a análise dela, tranquilo? Então, gabarito aí da nossa primeira questão, letra C, beleza? Vamos passando pra frente. Olha só, segunda questão. Sabendo que num total de N pessoas, 25 delas gostam de jogar vôlei, 45 gostam de jogar basquete, 18 gostam das duas modalidades e 20 delas de nenhuma das duas, então o valor de N é. Isso aqui a gente tá relacionado com qual tópico do seu edital? Com a parte de conjuntos, beleza? A gente vai utilizar de diagramas pra representação dos conjuntos e pras contas ficarem mais fáceis. Então, qual é o conhecimento que você tem que ter aqui dentro? União de conjuntos, interseção, o que é um conjunto, o que é um subconjunto, qual é o número de elementos de um conjunto, a diferença entre um conjunto e outro, beleza? Então, você tem que ter uma noção geral disso aqui. E aqui a gente tem um conhecimento específico pra resolução da questão. Como é que eu resolvo essa questão? Você pode resolver graficamente, desenhando, ou você pode resolver por meio das contas. Eu prefiro graficamente, porque eu acho que fica mais visual e mais fácil de resolver. Só que aí você também tem que ter um conhecimento da parte de diagramas, a representação, beleza? Olha só, vamos fazer o seguinte. Imagine aqui que esse diagrama aqui seja a minha representação do exercício. Então, olha só, num total de N pessoas, beleza? Eu tenho um total de N pessoas. Aqui eu tenho 25 que gostam de jogar vôlei e outras gostam de jogar basquete. Concorda comigo que eu posso escrever dessa maneira aqui, sendo essas pessoas gostam de jogar vôlei, essas aqui gostam de jogar basquete. Aquelas que não gostam de jogar nenhuma das duas modalidades, elas estão aqui fora do círculo, mas dentro da totalidade. Então, eu vou escrevê-las aqui em cima, que elas são 20 pessoas, beleza? Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Sempre partindo da minha interseção. Por quê? Porque eu tenho que desconsiderar essa interseção pra não contar essas pessoas duas vezes. Imagine o seguinte, aqui no meio, vou deixar de vermelho, depois eu tiro só pra escrever os números. Aqui no meio, tá o pessoal que faz o quê? Que joga vôlei e basquete, beleza? Joga vôlei e basquete. Se eu somo aqueles que gostam de vôlei, aqueles que gostam de vôlei e basquete, aqueles que gostam de basquete, concorda que eu tô considerando essa pessoa aqui duas vezes ou três vezes, mais vezes do que eu deveria, então eu tenho que desconsiderar elas, beleza? Então, eu sempre vou partir as minhas contas daqui. Olha só como é que a gente vai fazer. O exercício nos deu quantas pessoas jogam vôlei e basquete. Olha só, 18 pessoas gostam das duas modalidades. Então, olha aqui, o ponto de interseção é 18. Ou seja, eu tenho 18 pessoas aqui dentro, beleza? 25 pessoas gostam de jogar vôlei. Só que, dentro dessas 25 pessoas, eu tenho as pessoas que somente jogam vôlei e as pessoas que jogam vôlei e basquete. Então, eu tenho que desconsiderar essas pessoas que jogam vôlei e basquete desse total aqui. Porque, se não, de novo, eu vou contar ela duas vezes. Como é que eu faço isso? Olha, eu sei que 25 jogam vôlei. Menos, aqui estão, nesta parte de interseção, vai ser aquelas que somente jogam vôlei. Elas não jogam nada mais. Somente vôlei. Então, olha aqui, 25 menos 18, 7. Para o basquete, o mesmo raciocínio. Eu tenho 45 pessoas menos 18. Quando eu resolvo isso aqui, vai dar 2, vai dar 27. Beleza? 27. Agora, quando eu somo, presta atenção, quando eu somo as pessoas que jogam somente vôlei, mais as pessoas que jogam somente basquete, mais as pessoas que jogam vôlei e basquete, mais as pessoas que não jogam nada, concorda que eu tenho o número total de pessoas? Então, para mim, n vai ser o quê? 7 mais 18 mais 27 mais 20. Esse aqui vai ser o número total de pessoas que eu tenho. 18 mais 27 mais 20. Então, n igual a 72. Beleza, pessoal? Então, olha aqui. É o barito nosso, letra A. Heitor, é a única forma de fazer isso? Não. Hoje eu trouxe para você a fórmula para resolver por meio de um diagrama. Lembrando que eu tenho que desconsiderar as interseções, tenho que saber qual é a forma que eu desenho isso, como é que eu somo isso para encontrar o meu valor total. Às vezes, o exercício pode vir da seguinte maneira, ele desconsidera, ele te dá o valor total e pede para você encontrar a interseção entre os dois. Beleza? Mas você tem que ter uma noção aqui, igual eu falei, união de conjuntos, diferença de conjuntos, interseção, basicamente, ali da teoria dos conjuntos. Beleza? Gabarito nosso aí, da segunda questão, então, letra A, 72. 72. Beleza? Vamos para frente, então. Resolver mais questões. Vamos aqui, então, para a nossa terceira questão, beleza? Raciocínio lógico, a gente foi e voltou no conteúdo. Fala o seguinte, sendo P uma proposição lógica verdadeira e Q uma proposição lógica falsa e de acordo com a lógica proposicional e os conectivos lógicos, é correto afirmar Q. Olha só, então eu tenho P como verdade e Q como falso. Tranquilo? Na letra A, o condicional, qual é o meu único caso onde eu tenho falsidade? É o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Portanto, eu tenho aqui falsidade. Beleza? Então, a nossa letra A já está errada. A letra B é o caso do se somente se, do bicondicional, beleza? Então, eu tenho o verdadeiro se somente se falso. No bicondicional, eu sei que só é verdade quando os meus conectivos ou os meus valores lógicos são iguais. Só é verdade quando os meus valores lógicos são iguais. Então, nesse caso, quando são diferentes, a minha proposição composta vai ser falsa. De novo, quando eu tenho valores lógicos diferentes, o meu bicondicional assume valor falso. Então, falso. Olha só, bateu a letra B no nosso gabarito. Beleza? Letra C fala o seguinte, P e Q, a conjunção, só será verdadeira quando todos os meus, as minhas proposições simples forem verdadeiras. Como eu tenho aqui uma proposição falsa, isso aqui para mim é falso. Beleza? E aqui fala que é verdadeiro, então está errado. A letra D fala o seguinte, P ou Q. Então, eu tenho verdadeiro ou falso. na disjunção, no ou, eu tenho verdade desde que pelo menos uma proposição seja verdade. E eu só vou ser ter falso quando todas as minhas proposições forem falsas. Então, aqui para mim, isso é verdade. Beleza? Porque eu tenho uma proposição como verdadeira. Então, aqui está errado também. Percebam de novo, somente tabela verdade. A partir do momento que você teve o conhecimento da tabela verdade, você desenrola a questão. Aqui para a gente o gabarito, então, letra B. Beleza? Então, assim, tabela verdade, muito importante para o seu conhecimento. Faça e refaça todas as vezes que você for estudar raciocínio lógico. Tem que refazer as tabelas verdades, tudo bem? Questão de número 4. Dada a sentença, ou Camila é médica, ou Ana é dentista, assinale a alternativa que apresenta a negação das proposições anteriores. Duas coisas, dois conceitos. O primeiro deles, aqui eu estou falando de uma disjunção exclusiva, ou um ou outro. Não serve para mim os dois, ou um ou outro. A tabela verdade da minha disjunção exclusiva vai ser o quê? Olha só, eu tenho o P, eu tenho o P, Q, ou P, ou Q. Lembrando que qual é o símbolo? É um V com um traço embaixo. Para preencher, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só será verdade quando as minhas proposições simples forem diferentes. Só será verdade quando as minhas proposições simples forem diferentes. Olha aqui, nos demais casos, falsidade. Beleza? Segunda coisa, quando eu estou falando de uma negação, eu estou querendo o quê? Valores lógicos contrários. Então, se eu estou comparando esta coluna, eu quero uma coluna com valor lógico contrário a ela. E é isso que a gente vai olhar aqui. Beleza? Para a gente já ganhar um pouco de tempo e resolver mais questões, eu vou direto no gabarito. Sua função é o quê? Fazer a tabela verdade de todas as alternativas. Para quê, Heitor? Ganhar velocidade e habilidade na resolução do exercício, na hora da sua prova. Agora, por enquanto, você está aqui para treinar. Beleza? Olha só, a letra D que vai ser o nosso gabarito, ele fala de um bicondicional. Qual é a tabela verdade do meu bicondicional? Só será verdade quando todas as minhas proposições simples forem iguais. Então, eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, para mim vai ser verdadeiro. Verdadeiro, falso, opa, diferente. Então, para mim, falso. Falso, verdadeiro, diferente. Para mim, então, falso. Falso, falso, igual. Então, no bicondicional vai ser verdadeiro. Olha só, pega esta coluna do se somente se, do nosso bicondicional e compara com esta tabela aqui, com esta coluna aqui, que é o nosso exercício, que é a nossa disjunção exclusiva. Percebe que é o contrário, que é o valor lógico contrário um do outro? Então, aqui a gente tem a nossa negação. Mas você que sabe a tabela verdade de cabeça, você já sabe disso. Você sabe que a tabela verdade da disjunção exclusiva é o contrário da tabela verdade do bicondicional. Beleza? Portanto, aí, está a prova, gabarito nosso, letra D nessa questão. Beleza? Gabarito, letra D. Percebam que todos os exercícios aqui que envolveram a parte do raciocínio lógico precisam da tabela verdade, né? Então, percebam que eu estou falando disso desde o início da nossa aula aqui hoje, que você precisa de ter esse conhecimento de tabela verdade. Mais um, olha só, de acordo com a lógica das proposições, assinale a alternativa correta que contém a negação da frase abaixo. De novo, uma negação, negação, valor lógico contrário. Beleza? Fala o seguinte, as fake news não influenciam na política e elas são irrelevantes. O meu conectivo aqui vai ser o quê? Uma conjunção. Conjunção. Beleza? Nesse caso específico, lembrando que o símbolo é um acento circunflexo. Tranquilo? Então, olha só, eu vou chamar fake news não influenciou na política, vou chamar de P. Elas são irrelevantes, eu vou chamar de Q. Tudo bem? Então, eu tenho P e Q. Para eu fazer a tabela verdade, eu vou fazer aqui embaixo. Olha só. P e Q. Beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilo? P e Q, na conjunção, minha proposição composta só será verdade quando todos os meus valores lógicos forem verdadeiros. Só será verdade quando todos os meus valores lógicos forem verdadeiros. Olha só, o único caso aqui. Então, eu tenho verdade, falso, falso e falso. Beleza? De novo, se eu estou querendo uma negação, eu estou querendo o valor contrário disso aqui. Tranquilo? Vamos direto na questão de novo para a gente ganhar tempo e você vai trabalhando todas as demais alternativas para treinar a feitura da tabela verdade cada uma delas. A letra D, que vai ser o nosso gabarito, fala o seguinte, as fake news influenciam na política, opa, isso para mim é não P, porque P para mim era as fake news não influenciam na política. Como eu removi o não, eu estou negando a frase, negando no sentido de que eu estou trocando o valor lógico dela. Beleza? Então, as fake news influenciam na política, para mim é não P. Ou elas não são irrelevantes. Não são irrelevantes é não Q. Beleza? Qual é o conectivo que eu vou utilizar? A minha disjunção, a minha disjunção inclusiva, beleza? Que é só o Vzinho sem o traço. Então, olha só, não P ou não Q. Beleza? O não P fica como? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O não Q vai ficar como? falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Ou um, ou não P ou não Q. Não P ou não Q, disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva, será verdade quando pelo menos uma das minhas proposições forem verdadeiras. E será falso quando todas as minhas proposições forem falsas. Muita atenção nisso aí. Qual é o único caso, então, que vai ser falso pra mim? Esse aqui, o primeiro. Beleza? Então, eu tenho falso. Aqui eu tenho um verdadeiro, então, verdadeiro. Verdadeiro aqui, então, verdadeiro. Os dois verdadeiros, então, verdadeiro. De novo, pega essa coluna e compara com essa coluna aqui do nosso exercício. Percebe que você tem aqui o valor lógico contrário de uma e de outra, então, portanto, eu tenho uma negação e o nosso gabarito letra D. Letra D. Beleza? Muito tranquilo até aqui, né? A gente já viu várias aqui dentro dessa parte de raciocínio lógico. Vamos pra cima, então. Vamos vendo outra questão. Olha só, questão de número 6, que envolve conhecimento de frações, problemas envolvendo frações. Beleza? Fala o seguinte, José gastou 2 terços de 4 quintos de seu salário e ainda lhe restou 4,420. Nessas condições, o valor gasto por José foi de... Olha só, imagine que ele tenha um salário, ok? Eu posso dar um valor específico pra esse salário ou não? Vou chamar somente de S, porque eu não posso... Nesse caso específico, eu não posso dar o valor porque já tem um valor específico ali que vai ser o resto, beleza? Então, eu vou chamar simplesmente de S, porque eu quero saber quanto que é este S. Num primeiro momento, eu gastei quanto? Eu gastei... Então, se eu gastei negativo, beleza? E eu gastei o quê? 2 terços... Só 2 terços? Não. Eu gastei 2 terços de 4 quintos, beleza? Do meu salário. Então, eu não entendi essa parte aqui. Olha só. Primeiro, ele vira pra você e fala assim, você gastou 4 quintos de alguma coisa. Aí, depois ele vira e fala assim, não, não, não. Você gastou, foi, na verdade, 2 terços de 4 quintos. Quando a gente utiliza o de, geralmente, ele está atrelado à multiplicação, beleza? Você está gastando, nesse caso específico, vai ficar meio confuso, mas é isso mesmo. Uma parte de uma parte. Então, imagine que você tem uma barra de chocolate, aí você vai comer metade da metade, beleza? Então, você vai comer 50% de 50%. Por isso que a gente faz essa conta aqui, beleza? E ainda restou pra ele, olha só, 420 reais. A partir daqui, é só conta, tá? A partir daqui, é só conta. Como é que vai ficar isso aqui? Olha só. pra mim, vai ficar S menos 15, 8, S igual a 420. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tirar o MMC pra quê? Pra poder colocar no mesmo denominador e fazer essa subtração das minhas frações. Pra mim, vai ser 15. Tudo bem? 15 dividido por 1, 15 vezes S, 15S, menos 8S. Por que 8S? 15 dividido por 15, 1, vezes 8S, 8S, vezes 420. Multiplico cruzado, beleza? Multiplico cruzado. Então, eu vou ter aqui, ó, aqui em cima sobrou 15 menos 8, 15 menos 8, 7S, beleza? 15 vezes 420. Quando eu resolvo isso aqui, eu vou encontrar que o meu valor de S é 900, beleza? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo aí. Vai ser 900. Só que ele não me pergunta qual é o valor do meu salário. Na verdade, ele me pergunta o quê? O valor gasto. Se ele tá falando do valor gasto, a gente tá falando de qual parte disso aqui? Tá falando disso aqui. Então, eu vou voltar aqui nessa parte pra achar qual foi o valor que eu gastei. Lembra que eu tinha falado que eu gastei 2 terços de 4 quintos do meu salário? Olha aqui. Então, eu gastei 2 terços de 4 quintos de 900 reais. Quando eu resolvo isso aqui, eu vou encontrar que eu gastei, na verdade, foi 400. Outra forma de resolver, eu tinha 900 reais, gastei uma quantia X, sobrou pra mim 420. Logo, X é 480. Beleza, pessoal? Gabarito, letra C. Vamos tomar um café agora, descansar, dar uma relaxada e a gente volta com mais alguns exercícios pra gente terminar a nossa aula. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui a Rossa Mosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, claro, no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, me deu uma perspectiva de vida, se não fosse o Monster Concurso eu não estaria onde eu estou mais. Isso devo muito a equipe porque, igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. Fiz muito amigo com os amigos nessa caminhada toda aí, com os professores, com a equipe. Ô, Robson, já assistiu o que é hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara, uma pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né? Filmes sem pipoca não é filme, não. Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Flix, meu querido. É isso mesmo, Tago Sofaleiros. Sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, tudo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Vamos lá, então, pessoal. Voltando aqui com a nossa aula, a gente está discutindo vários temas, a gente já viu aqui a parte de conjuntos, raciocínio lógico, fração, e eu voltei aqui com mais uma de fração para vocês. A gente vai fazer mais alguns exercícios aqui antes de encerrar a nossa aula. Beleza? E sempre fazendo exercício e debatendo aqui alguns temas que você precisa saber da parte teórica. Questão de número 7 fala o seguinte, Ana leu 2 quintos das páginas de um livro e ainda restam 240 páginas para serem lidas. Nessas condições, o total de páginas do livro que Ana está lendo é a seguinte. Então, olha só, eu tinha lá que o meu livro tinha um determinado número de páginas que eu vou chamar de P. Beleza? Ana, desse P, leu 2 quintos. 2 quintos de P, obviamente. Por exemplo, vou dar uma hipótese. Você tinha 100 páginas, ela leu 2 quintos de 100 páginas. Beleza? Só que nesse caso específico ainda restam 240 páginas. Aí fala o seguinte, qual é o total de páginas do livro? Basta eu resolver essa equação e encontrar o valor de P e eu achei o número de páginas que tem o meu livro. Então, olha só, primeira coisa, tirar o MMC para resolver aqui a fração, certo? Como eu não tenho nenhum denominador aqui, vai ser o próprio 5. Então aqui, 5 dividido por 1, 5. 5 vezes P, 5P. Menos, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2P. Beleza? Tudo isso igual a 240. resolvendo e multiplicando o cruzado, como é que fica isso aqui? 3P, 5 menos 2, 3P, igual a 240 vezes 5. P, para mim, vai ser isso aqui, 240 vezes 5 dividido por 3. Beleza, pessoal? Isso, para mim, vai dar 400. Daqui para baixo, só conta, né? você tem que saber é organizar isso aqui. O seu todo, você tira uma parte dele e resta uma coisa específica. E aí você tem que, outra coisa tem que saber, conhecimento de fração, para tirar aqui o MMC e colocar todos no mesmo denominador. Quando eu vou subtrair uma fração, todas as frações precisam estar no mesmo denominador. Beleza? Então aqui a gente encontrou o valor de 400. Para mim, letra D, o gabarito da nossa sétima questão. O gabarito da nossa sétima questão. Beleza? Vamos ver mais uma questão. Fala o seguinte, na festa de aniversário de Roberto e Andréia estão presentes 200 pessoas. Todas as pessoas conhecem ele ou ela. 120 são amigas de Roberto, 100 são amigas de Andréia. assinale a alternativa que identifica corretamente a probabilidade escolhida ao acaso uma pessoa da festa ser amiga tanto de Roberto quanto de Andréia. Aqui a gente tem duas disciplinas ou dois tópicos do seu edital. A gente tem a parte de conjuntos e depois a gente tem a parte de probabilidade. Primeiro, vamos atacar conjuntos. Olha só, de novo, pelo diagrama fica mais fácil e mais visual responder. aqui eu tenho os meus convidados aqui eu tenho a totalidade. Olha só, eu tinha 200 pessoas na minha festa. Beleza? Aqui estão aqueles que conhecem Roberto, aqueles que conhecem Andréia. Aqui no meio ou na interseção aqueles que conhecem Roberto e Andréia. Tranquilo? É esse o valor que eu quero achar para dividir depois e achar a minha probabilidade. Esse valor eu vou chamar de X. Tranquilo? Vou chamar de X. Olha só, quantas pessoas conhecem Roberto? 120. Beleza? Mas quantos desses 20 são somente Roberto e quantos desses 120 são Roberto e Andréia? Então, eu tenho que saber para não somar essa pessoa duas vezes na minha conta. Então, como é que eu faço? de novo, lembra lá? 120 menos X que é a minha interseção. Para Andréia é a mesma coisa. Eu conheço lá 100 pessoas. Quantas conhecem somente Andréia? 100 menos X. Eu estou tirando desse 100 as pessoas que conhecem tanto Andréia quanto Roberto. Eu não tenho nenhuma pessoa que não conhece nenhum dos dois, então isso aqui para mim é zero. Não interessa. Beleza? Então, olha só. O meu total que é 200 é igual ao quê? 120 menos X mais X da minha interseção mais 100 menos X. 100 menos X de onde? Daqui. 100 menos X daqui. Deixa eu escrever para cá para não ficar ali. Não sei se está visual igual para vocês. Vai ficar, olha só, 200 120 menos X mais X mais 100 menos X. Beleza? Agora é só resolver e achar o valor de X. Então, eu tenho 200 menos X mais X eu tiro esses dois, eu elimino eles. Sobrou para mim somente 1 menos X. Tranquilo? 120 mais 100 220. Quando eu resolvo isso, X para cá e 200 para lá, X vai ser 20. Tranquilo? Resolvi o exercício? Não, não resolvi não. Eu quero saber a probabilidade. Probabilidade para mim vai ser o quê? Os eventos desejados ou os eventos que eu quero, que na verdade são os amigos tanto de Roberto quanto de Andréa que nesse caso para mim é 20 porque não foi esse o valor de X que a gente encontrou? Dividido pelo número total ou número de eventos possíveis. Nesse caso, quantas pessoas eu tenho para poder selecionar? 200. Então, 200 pessoas. Minha probabilidade então vai ser 10%. Quando eu resolvo essa conta aqui eu encontro 10%. encontro 0,1 multiplico por 100 e eu tenho portanto a porcentagem. Gabarito nosso letra A. Cuidado, atenção no que o exercício está te pedindo. Para você não chegar aqui achar 20 e já marcar 20%. Aqui na verdade você está querendo o 20 significa o número de pessoas que conhecem tanto Roberto quanto Andréa. Esse 10% é a probabilidade dessas pessoas aqui serem escolhidas dentro do universo de 200 pessoas. Beleza, pessoal? Então, nosso gabarito dessa oitava questão, gabarito letra A. Questão muito boa porque envolve dois tópicos do seu edital, dois raciocínios diferentes que você precisa de fazer e tenha atenção para não marcar a questão errada. Beleza? Observe a sequência lógica abaixo construída com números inteiros que estão relacionados por uma regra implícita. Nove, deixa eu escrever aqui mais embaixo que vai ficar mais fácil a gente visualizar o negócio. Vinte e sete depois vinte e nove depois trinta. Beleza? Assinale a alternativa correta que contém o número que substitui e x. Obviamente para manter o padrão da sequência. Obviamente para manter o padrão da sequência. Beleza? Então, sequência tem teoria? Não tem teoria. Sequência tanto de figuras, letras e números é muito exercício que você tem que fazer para você ganhar velocidade e ver as possibilidades. Olha só, você testa tudo que vier na sua cabeça para ver se faz sentido, mas o padrão ele precisa de obedecer alguma coisa. se você testou alguma coisa, ah, é o dobro, está somando tanto, está diminuindo tanto, está dividindo, é a média, não sei, você vai testando. Se sair do padrão está errado, beleza? Não é esse, você tem que testar então uma nova hipótese. Olha só, eu olhar o padrão daqui para cá fica às vezes difícil de ver. Para mim foi mais fácil e lembrando, eu vejo de uma forma e você vai ver de outra, não tem problema. para mim ver de lá para cá ficou mais fácil. Olha só, daqui para cá ou daqui para cá eu somei 1, daqui para cá eu somei mais 2, daqui para cá eu somei mais 3, daqui para cá eu somei mais 4, daqui para cá vou manter o padrão, não sei qual é esse número, eu vou ter que somar então mais 5, porque eu sempre estou somando quando eu estou indo eu sempre estou somando um número a menos, quando eu vou daqui para lá e quando eu venho daqui para cá eu estou somando um número a mais e aqui para mim também deveria ser o que? Mais 6, beleza? Vamos testar? Olha só, 9 mais 6 para mim vai ser 15, testei daqui, agora eu vou testar aqui, beleza? Se eu tenho x mais 5 igual a 20, x para mim vai ser 15, opa, bateu, 15 e 15, portanto, gabarito nosso, letra C. Então, de novo, muita calma na hora de resolver a sequência, não fique desesperado, as suas hipóteses às vezes elas vão dar errado na primeira vez, você vai tentar somar, você vai tentar subtrair, você vai tentar fazer uma média, você vai tentar fazer uma multiplicação, uma divisão, nem sempre vai dar certo, mas tem que ter calma para ir testando e não perder, não ficar afobado no meio do caminho, beleza? Portanto, aí gabarito nosso, letra C, número 15, completaria aí a nossa sequência. Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo com a nossa última questão, questão de número 10, fala o seguinte, João higienizou 3 quartos das hortaliças necessárias a um dia de expediente, sabendo que num dia são necessárias 36 hortaliças, sobre o total de hortaliças que João higienizou nesse dia, assinale a alternativa correta. Questão básico do básico de fração que eu trouxe para vocês, beleza? Eu higienizei 3 quartos do meu total, beleza? Só que o meu total, o próprio exercício fala que é 36, então eu higienizei 3 quartos de 36, resolvendo isso eu vou encontrar quanto? 27, beleza? 27, portanto, olha só, gabarito, letra D. Então, essa questão está muito fácil, cai em prova não, cai sim, isso aí já foi questão de prova, beleza? Às vezes um nível é muito fácil para você, mas é bom fazer às vezes o básico, fazer o simples para você lembrar e aquilo que eu falo do simples você vai para o difícil, para o complexo. Está aí o nosso gabarito, letra D, beleza pessoal? Tranquilo? Pessoal, o que a gente tinha para tratar é isso, a aulinha que teve aí a gente tratou de raciocínio lógico, de porcentagem, de conjuntos, de frações, então a gente bateu aí vários temas do seu edital, beleza? Agora resta o que? Você treinar, testar, escrever lá suas tabelas verdades, escrever as suas frações, enfim, testar a sua habilidade, sequência também a gente viu e eu falei com vocês, não tem teoria, é só treino, é fazer exercício, muito exercício para desenvolver habilidade e velocidade. Beleza pessoal? O que a gente tinha para tratar aqui era isso, espero que você tenha um excelente dia de estudos, um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí